Fala, galera! Estamos começando o primeiro Raciocínio Cast, podcast do Raciocínio Digital. Podcast totalmente focado no mercado digital e já começamos esse episódio com um cara de peso. Peso de conhecimento, resultado e habilidades. Paulo Fasanela. Manzão, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje com a gente. Eu ia fazer a apresentação do Paulo, mas eu vou deixar que você mesmo se apresente. Quem é Paulo Fasanela? Show demais. Primeira coisa, então, é uma alegria estar aqui nesse podcast, Raciocínio Cast, estreando aqui junto com vocês, com toda a galera aí de vocês. É muito bom poder estar aqui. Obrigado mais uma vez por esse convite. E quem é Paulo Fasanela? Antes da gente falar dos números, antes de falar do que eu faço, quem realmente eu sou? Sou um jovem de 28 anos, tenho uma esposa, já sou casada há 6 anos, uma filha de 3 anos e possivelmente o ano que vem aí queremos mais uma criança em casa, né? Estamos aguardando aí os planos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida. Mas é isso e eu tenho feito, assim, muitas coisas nesses últimos anos, né? Até chegar em copy tem uma longa jornada, talvez a gente vai comentar um pouquinho disso aqui ainda hoje, mas estou como copywriter há 4 anos já e desde 2013 que eu estudo marketing digital. Já tem um tempinho aí que eu entendo um pouco disso, né? E executo também, coloco em prática. Mas tem algumas viradas de chave ao longo dessa etapa toda. Mas como copywriter, né? Comecei e aí comecei a focar nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, muito mais em lançamentos. Trabalhei numa grande agência de lançamentos lá em São Caetano do Sul. Depois trabalhei mais um ano e meio, quase dois, com o Paulo Marçal, o Marcos Paulo, né? E a gente fez grandes lançamentos, atingimos aí 5 vezes o título de 8 em 1, né? Muitos resultados, mas pra mim o que mais importa não são todos esses números, né? Fazer mais de 100 milhões de reais em lançamento e tal, mas são as pessoas, né? Quanto mais a gente consegue levar a mensagem, seja a nossa ou a mensagem de um expert, né? Que a maioria das vezes é de um expert. Pra as pessoas, realmente eu fico muito feliz com isso, né? A escala é muito maior. E hoje estou como rege aí de cop do Paulo Vieira, né? Mais um grande dinossauro aí, um grande monstro do desenvolvimento pessoal. Talvez um dos maiores, o maior coach talvez do Brasil, tem a maior instituição de coaching do mundo. Então, sim, é realmente uma instituição de peso e é uma alegria poder fazer parte. Incrível, incrível. Bom, você falou que desde 2013 você estuda sobre o marketing digital, né? Isso. Eu já vou começar então jogando uma pergunta que acredito que vai ser importante a sua resposta pra quem tá começando. Legal. Você falou, pegando o paralelo aí, sobre a questão que os números não são os mais importantes, né? Pra você, o mais importante é conseguir realmente gerar essa transformação nas pessoas. Hoje a gente vê muito a galera querendo começar no marketing digital muito por conta dos números, né? O que você pode dizer pra essas pessoas sobre isso? Essa galera que tá começando e já tá vindo com sede nos números. O 7 em 1, o 8 em 1, enfim. Legal. O 6 em 7, né? O 6 em 7. Legal. É muito bom que as pessoas tenham essa ambição, né? Porque o marketing digital, na verdade, é uma ferramenta. O mais importante é onde vai estar inserido. Às vezes vai estar inserido em um mercado que já tá muito disputado. Aí vai ser tudo mais difícil, né? Então, assim, é um mercado que tá mais saturado, que tem muito mais gente, mais concorrência. Ele não vai conseguir entrar e já nadar de braçada. Agora, se é um mercado completamente novo no Brasil, algo que ele, sei lá, que o Brasil nunca viu, se você diz alguma coisa, já tem muita gente querendo comprar, já tem muita gente querendo aquele seu produto, aquele seu serviço. Então, depende de muito. Mas o que é mais importante, além de mercado, além disso? É legal essa ambição que a pessoa tem, mas ela também ajustar a expectativa dela. Às vezes ela vem, ah, fez lá o curso do Érico Rocha ou fez algum curso de lançamento, vou lançar, vou alcançar meu 6 em 7. Aí faz o lançamento e não vende nada. Ou faz o lançamento e vende 2, 3 produtos. É normal isso no início, né? A gente tem um tempo ainda pra poder aprender. Eu levei um tempão pra poder aprender copy, levei um tempão ainda pra poder aprender outras coisas também, outras habilidades. E é normal, né? Às vezes as pessoas desistem muito fácil. Então, o que eu quero falar pra essa pessoa que tá chegando agora e com essa ambição, cara, beleza. Vai com ambição, vai com energia, vai pra cima com tudo. Mas também tem um alinhamento de expectativa. Se não deu certo no primeiro, ou se você não conseguiu, às vezes, um cliente que você queria, cara, tudo bem. Vai, batalha, faz, vai até o segundo cliente, vai até o terceiro, venda novamente, consiga, conquiste esses clientes. Ou então, faça novamente um lançamento. Ajuste a oferta, ajuste o preço, ajuste a base de clientes e aí com certeza você vai ter resultado. Show. Mediante isso, você acredita que tem uma estimativa de tempo pra que as pessoas consigam ter um resultado plausível? Dentro do mercado digital, no caso, pra quem tá iniciando? Acho que depende muito da área, né? Se a gente for falar aqui de copy, copy talvez seja uma das áreas mais difíceis que a gente tem dentro do digital. Ah, um editor de vídeo é um pouco mais simples, né? Vai aprender lá um pouco, vai ralar um pouco, mas aprende mais fácil. Um gestor de redes sociais, um social media, é tudo muito mais simples também. Um gestor de tráfego parece complexo, mas quando ele entende a lógica por trás do gerenciador ali, ele toca o barco fácil, fácil. Então assim, a parte de copy mesmo é um pouco mais difícil. Tem gente que demora talvez três meses, seis meses, um ano. Eu mesmo eu cometi um erro, e aí não sei se já cabe aqui a gente falar desse erro aqui. Claro, claro. Mas eu cometi um erro no início. Eu fiquei um ano, um ano e alguns meses só estudando, não colocava em prática. E aí pra mim, claro, foi muito mais difícil. Por quê? Eu achava que tava aprendendo alguma coisa, mas na realidade não estava. E aí não tinha resultados. Enquanto eu via meus amigos que começaram junto comigo estudando, e estudando as mesmas coisas que eu tava estudando, e já tendo resultados. Pegando um cliente, pegando outro, fazendo lançamento. E eu lá na minha, ainda na minha antiga profissão, e não fazendo, não tendo resultado. Aí eu parei e pensei, caramba, o que eu tô fazendo? Pensei até em desistir, eu falei, não, acho que isso daqui não é pra mim, já tô mais de um ano, tô sendo persistente. Mas aí eu fui ver, eu não tava realmente praticando, não tava colocando em prática, e aí não tem como ter resultado, né? Então, vai muito disso, né? Da ambição da pessoa, dela realmente ir atrás de conhecimento, não dá pra dizer, ah, eu estudei um pouco, li o livro, já sou um copywriter. Não, precisa realmente estudar. Precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, precisa praticar. E aí sim, vai depender dos clientes que você pega, daquilo que você faz, e aí talvez em três meses, seis meses, você já começa a ter os primeiros resultados. Bacana, bacana. Antes de nós continuarmos aqui, já se inscreve no canal do Raciocínio Digital, o Raciocínio Cash, enfim. E eu quero fazer um agradecimento especial à Sala Cash, que é o nosso patrocinador oficial, a Sala Cash que tá nos permitindo colocar esse projeto pra rodar. Inclusive, o Raciocínio Cash é um dos projetos em conjunto com a Sala Cash. Se você quer ter seu podcast, entre em contato com a Sala Cash, ainda mais pra você que trabalha com o mercado digital hoje, é uma oportunidade incrível. Paulo, você falou sobre a questão de ter ficado um ano estudando. Muitas pessoas, eu já cometi muito esse erro também, às vezes a gente fica com aquela, pelo menos eu, percebo assim, que gera aquela insegurança, tipo, putz, mas e se eu fizer isso daqui eu ainda não sei o suficiente? Mas acredito que a gente nunca vai saber o suficiente dentro da nossa percepção. O que que mudou quando você começou a aplicar e qual foi a média de tempo, depois que você começou a colocar em prática aquilo que você já tava estudando, que você começou a ver os primeiros resultados? Legal, excelente pergunta. Essa questão, a gente sempre tem essa insegurança, alguns mais, outros menos, mas sempre a gente vai ter isso. Em tudo que a gente faça, nossa, acho que eu preciso aprender mais um pouquinho, ou falta mais um curso, ou falta mais um livro. Eu tinha muito isso e deixei um pouco de lado, mas continuo estudando. Nesses quatro anos, isso como copy, eu não lembro de ter parado de estudar um único, talvez um único dia não, mas um único mês, um livro que eu não li de copy, ou uma imersão, um treinamento. Então, todos os meses eu tava fazendo alguma coisa diferente e estudando. Mas sobre essa pergunta que você fez, o que realmente a gente faz, o que eu fiz depois que eu comecei a colocar em prática? Eu percebi isso, foi essa virada de chave. Eu falei, então vou começar a colocar em prática. Mas não tenho cliente nenhum. Comecei a colocar em prática pra mim. Eu abri um desafio pra mim mesmo, falei, vou escrever tudo aquilo que eu sei de copy, vou começar a escrever, começar a colocar em prática. Então, fazer lá headline, big idea, escrevi e-mail, escrevi uma página. E comecei a fazer aquelas primeiras atividades sem monetizar, sem nada, mas pra eu saber que eu sabia aquilo ali. É até meio redundante, mas eu tinha que certificar que eu sabia fazer aquilo. E eu comecei a fazer. E aí depois eu comecei, como eu já tinha uma experiência também no mercado de marketing, eu comecei a prestar consultorias gratuitas. Então, eu ia muito em eventos, né? Agora a gente tá voltando com essa, terminando essa pandemia, né? Os eventos estão começando a retornar. Mas eu ia muito em eventos de marketing e tal. E lá eu conversava com uma pessoa, com outra e tal, não sei o que. Porque a gente trocava contato, fazia aquele networking, né? Que a gente faz hoje. Mas eu fazia o networking e aí eu oferecia uma consultoria gratuita pra empresa, né? Pra aquele cara, pra aquela mulher que eu conhecia ali. E aí fazia ali mais ou menos uma hora de consultoria. E no final fazia o meu pitch, né? Então, eu entregava conteúdo, analisava o negócio da pessoa, via o que poderia melhorar. E aí fazia o meu pitch. Fiz isso umas duas, três vezes. Não tinha vendido ainda. E nesse meio tempo, foi questão assim, de dois meses do processo que eu comecei a fazer, a praticar. Aí comecei a fazer essas consultorias até o dia que eu entrei na agência de lançamentos. Então, assim, pra mim foi muito rápido. E eu já sabia também muito aquilo que eu queria. Encontrei com eles em um evento. Foi muito rápido que aconteceu as coisas. E aí realmente consegui ter já os primeiros resultados. Porque na agência era constante, né? Muitos clientes escrevendo e-mail, escrevendo post de rede social. E aí eu começava a perceber ali naquelas pequenas coisas já um pequeno resultado até depois que eu fiz o meu primeiro lançamento. Bacana. Mas o primeiro lançamento você fez dentro da agência? Sim, sim. O primeiro lançamento foi dentro da agência. Você conheceu o pessoal da agência em um evento? Você também ofereceu consultoria grátis pra eles? Não, pra eles não. E aí dentro dessa troca de contatos, vocês acabaram intensificando um pouco mais a conversa e você entrou na agência? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você começou, outra no caso, você começou a praticar aquilo que você vinha estudando durante um ano. Você falou que começou a ter os resultados nos dois primeiros meses. Se você pudesse listar os três maiores desafios que você encontrou ao começar a aplicar o conhecimento de copy, quais seriam eles? Bom, o primeiro deles, o meu desafio, é assim, realmente uma coisa é quando a gente estuda. Leio um livro, vejo uma aula, tudo parece muito simples, muito fácil. Eu sou uma pessoa que também gosta de anotar muito. Então eu anotava no caderno, nossa, aprendi, tá lindo, maravilhoso. Aí você vai pro desafio da página em branco. Você tem lá uma página em branco, abre o Word, abre o Docs, ou até mesmo o caderno. E agora, o que eu escrevo? Tudo isso daqui que eu sei, que são as técnicas, que é um quebra-cabeça de um monte de técnicas, um monte de coisa que a gente consegue aplicar em copy. Mas e agora, o que eu escrevo? Acho que esse pra mim foi o maior desafio de todos. E aí eu ficava estudando, voltava naquilo que eu estudava, via, mas peraí, eu já estudei isso, e agora o que eu coloco em prática? Aí o que eu fiz? Comecei a quebrar em blocos. Primeira coisa, o que eu preciso escrever? Ah, é a minha headline. Beleza, é uma página de vendas, ou é um e-mail, vou escrever a minha headline. E aí eu voltava nos conteúdos que eu tinha estudado já sobre isso, e aí começava a escrever a headline. E assim por diante, né? Ah, preciso escrever aqui, sei lá, vou quebrar uma objeção agora. Qual que é a objeção? O que a pessoa tá pensando? Então eu ficava sempre pensando nesse vai e volta, naquilo que eu estudei agora na prática, mas pra mim descobrir isso, e pra eu descobrir também o meu jeito, né? Cada um tem o meu jeito de escrever copy, porque copy também é muito ligado à ciência, e é uma arte, né? Então quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica, mas quanto mais a gente também consegue colocar arte no negócio, né? Consegue realmente colocar criatividade, consegue juntar as nossas ideias, melhor fica aquela copy também. Então vai muito assim, é um processo muito de cada um, né? Mas pra mim, esse foi talvez o principal ponto, né? Depois daquela chave que eu virei de que realmente tinha que colocar em prática, esse foi o principal desafio. Questão, outro desafio também, eu tava em outra profissão, né? Eu já atuava na área de marketing, mas não tava como copywriter ainda. E eu queria atuar como copywriter exclusivo. E aí esse foi um desafio também, né? De ficar naquela outra área, ao mesmo tempo ter que manter os estudos, ter que continuar estudando, mesmo sem resultado, né? Porque naquele um ano não tive resultado nenhum. continuar estudando, continuar investindo em mim, continuar indo em treinamento, continuar indo em eventos. E aí esse é um desafio também, né? Até eu cheguei a pensar em desistir mesmo. Nossa, não tô tendo resultado, não tô conseguindo, eu acho que vou continuar nessa área de marketing que eu tô, que eu gosto, mas acho que essa área de copy não é pra mim não. Então esse é um outro desafio, conciliar duas coisas ao mesmo tempo, né? Que aí você tem que ficar equilibrando os pratos de lá e pagando conta e fazendo acontecer e as coisas acontecendo. E aí você também, com o sonho realmente de se tornar um copywriter e ser um bom copywriter. Por que que você... O que que despertou esse interesse justamente pela parte de copywriting? O que que... Tem algum contexto, não, desde a infância, já queria ser escritor, ou foi algo que surgiu do nada? Fala um pouco mais pra gente sobre isso. Você falou sobre isso, tem muita gente que tem esse sonho, que eu já escrevia, né? Aprendi a ler com dois anos de idade. Eu já um pouco pelo contrário. Eu até, sei lá, o ensino médio nunca gostei de ler. Eu tinha lido, sei lá, meio livro a minha vida inteira. Eu nunca gostei de ler. Então assim, não tinha uma paixão pelas palavras, né? Então realmente não vem dessa paixão pelas palavras. Mas depois que eu entrei, em 2016, 17, eu participei de multinível. E aí lá dentro, eles incentivam muito a leitura, né? Liderança, vendas. E lá dentro comecei a ler muito. E aí vários assuntos, né? Empreendedorismo e tal. Já tava estudando também marketing e tal desde 2013. Aí tinha lido um livro ou outro e tal. As coisas começaram a mudar um pouco. E aí eu não tinha descoberto ainda nada sobre copy nesse tempo todo, até 2017. E aí no multinível, eu via que tinha alguma coisa diferente que fazia os caras venderem mais, né? Eles não falavam de fato de copy lá, mas eram técnicas de vendas. Eu comecei a estudar técnicas de vendas. E eu vi que copywriting, quando eu descobri lá em 2017, juntava técnica de vendas, né? Juntava vendas com pessoas, que era essa questão toda de liderança e tal, de você entender de pessoas, com marketing digital. Que era aquilo que eu tava estudando e aquilo que eu tava fazendo no meu dia a dia. Então foi a junção dessas três coisas. Eu falei, cara, é isso. E aí também, nesse meio tempo, eu já tinha feito edição de vídeo, já tinha atuado como gestor de tráfego, tinha atuado como web designer, como designer. Então assim, fazia disparos de e-mail. Então eu tinha experimentado um pouco de cada área do digital. E aí em 2017, quando eu descobri copy, eu falei, cara, é isso aqui que eu tô procurando, não tinha encontrado ainda. Bacana. E eu vi que você tinha, começou um programa também seu, às sete horas da manhã, que é o Café com Copy, né? Exato. Qual é o seu objetivo com o Café com Copy? Legal. Café com Copy acontece todos os sábados, às sete horas, no meu Instagram. E qual que é o meu objetivo quando eu criei isso? É estar disponível pra uma conversa. Nem gosto de chamar de live, né? Acontece no formato de live, mas não gosto de chamar de live. É um momento como se tivesse assim, eu e você aqui, a gente tomando o nosso café, e você pudesse fazer pergunta, você pudesse mostrar um texto, olha, Paulo, fiz isso daqui e tal, não sei o quê. Ou você fazendo uma pergunta, ou você me falando alguma coisa. Então, é um momento pra isso. Então, é um momento muito descontraído. De todos os conteúdos que eu já produzi pro Instagram, o Café com Copy é o melhor de todos. É o momento que eu mais me sinto à vontade, é o momento que também a audiência gosta, e aí a gente troca uma ideia. Realmente, é um momento de conversar. Até a gente tá vendo aí pra já acontecer o Café com Copy presencial. É um momento onde a gente vai estar junto, né? Copywriters, trocando ideia, tomando um café, conversando, dando risada, e falando de coisa séria também, que é gerar resultado, né? Então, o Café com Copy acontece nessa pegada, e eu mantenho ainda isso hoje. É bem difícil manter essa rotina, mas acontece. Todos os sábados, 7 horas da manhã, é o Café com Copy. Bacana. Você falou algo sobre a síndrome da folha em branco. No começo, quanto tempo, mais ou menos, por exemplo, você levava pra conseguir escrever, digamos, uma página de vendas? Porque acredito que essa é a dificuldade de muitas pessoas que estão iniciando no Copy. Eu já estudei um pouco o Copy também, no começo era isso. Tipo assim, estudava várias ideias na cabeça, e aí na hora que eu ia sentar pra escrever, eu ficava, tipo, ficava aquele grilo ecoando na cabeça, assim, tá aí agora. Na teoria, tava lindo, várias ideias. Agora, na prática, pergunto até pra poder entender, né? Quanto tempo, mais ou menos, você acredita que é necessário pra quem tá iniciando conseguir escrever com maestria. Legal. Primeira coisa, antes da gente, de fato, começar a escrever, é a gente passar por um processo de estudo antes, de pesquisa. E aí até ensino os meus alunos, né? Que 80% do tempo você gasta, né? E a energia você gasta pesquisando. E aí, 15% do tempo você gasta escrevendo, e 5% do tempo você gasta revisando. É porque um é mais importante do que o outro? Não. É só a energia que você vai demandar pra cada uma das coisas. Então, se você realmente teve um tempo de qualidade pra pesquisar, pra entender sobre o assunto, pra, de fato, entender o seu público, entender o mercado, aí você realmente consegue sentar na frente do computador. E hoje, né? Eu faço, talvez, em um dia, dois dias, uma página de vendas realmente completa, boa, com revisão, né? E uma página pra poder rodar hoje e poder vender milhões, né? Então, mas assim, antigamente, eu não tinha toda essa clareza do processo, não estudava, talvez, da maneira certa, não pesquisava da maneira certa, eu pesquisava há pouco, e aí isso me travava também na hora de escrever. Então, às vezes, já passei uma semana, uma semana e meia escrevendo páginas de vendas e talvez não tinha a eficácia que tem hoje. Então, vai muito da experiência, claro, mas também desse processo, de você ter um processo de escrita de página, você saber o que você tem que escrever primeiro, o que você escreve depois, o que você escreve por último, revisar. Então, entra tudo num processo. Quando você tem um processo, tudo fica mais simples, né? Bacana, bacana. Hoje, você que auxilia outros copywriters, forma outros copywriters, qual ou quais você acredita que são os maiores inimigos dos copywriters no momento atual? Olha, uma das dificuldades que o pessoal da minha mentoria, principalmente, né, o pessoal apresenta e tal, principalmente a expectativa, a pessoa vem com essa expectativa muito alta, nossa, eu vou fazer, vou me tornar um copywriter e tal, termina um curso e ele vê que, às vezes, não sabe muita coisa ainda. Ou termina um curso e ele vê que não consegue ainda um cliente, não consegue gerar resultado. E aí, alinhar essa expectativa dele continuar estudando, de que há uma jornada, é claro, não precisa ser uma jornada de 10 anos, né? É igual tem aquela frase, né? Me dê 10 anos e eu vou fazer isso, né? Não precisa de 10 anos. É claro, quanto mais tempo você tiver, mais resultados você pode gerar. Mas sim, tem que ter um alinhamento de expectativa de pelo menos 3, 6 meses ali estudando firmemente todos os dias com o propósito de você realmente gerar resultado. Então, acho que essa é uma das principais dificuldades que o pessoal vê, né? Porque analisam o mercado de forma rasa e eles acham, não, só fazer esse curso aqui eu já vou conseguir fazer isso, já vou conseguir migrar diário, já vou conseguir ganhar, sei lá, 10, 15, 20 mil reais todos os meses. Não é bem assim, né? Então, é alinhar essas expectativas. E, principalmente, as pessoas estudam, né? Aí, quem está com a expectativa alinhada e tal, não sei o que, a pessoa estuda, só que aí ela fica travada, ela fica com um certo receio. Eu acho que o principal ponto é esse, é o medo. A pessoa sabe, né? Já tem um conteúdo, já tem um conhecimento, mas ela tem um receio de colocar aquilo em prática. Ela tem um medo de, nossa, eu não sei se está bom ainda. Ela precisa de uma validação. Assim como a gente tem também aquele bloqueio de validação dos outros, né? Que a gente precisa também resolver isso na nossa vida. Na cópia, existe a mesma coisa. A pessoa fica meio que, não, eu preciso sempre da validação de alguém, de alguém com mais experiência, eu preciso realmente validar. Qual que é a melhor validação de todos? É colocar em prática. Você pode colocar, sei lá, para uma banca de copywriters, pode ser os copywriters americanos, os melhores de todos, e pode dizer que está ruim, mas se vendeu, está bom. Agora não, ao contrário, os copywriters americanos ou os melhores daqui do Brasil dizendo que está bom, ou tal, não sei o que, mas coloca para vender e não vende. Então, a melhor validação de todas é você fazer, colocar em prática aquilo que você sabe e colocar na rua, colocar para vender. Aí, de fato, você vai saber se vendeu ou não, se está bom ou não está a sua copywriters. Se eu me dar margem para uma pergunta, talvez até um polêmico, não sei. Hoje, você com a experiência que tem, trabalhando com copywriters há muito tempo e com grandes players, toda copywriters que você escreve é boa? Toda copywriters que você escreve gera o resultado esperado? Ou, ainda assim, de vez em quando, dá umas falhas? Pergunta polêmica mesmo. É, polêmica. Mas antes de eu responder essa pergunta, tem David Ogbe, que é um dos grandes copywriters americanos. O cara teve agências e hoje ele tem, a agência dele perpetua, mesmo depois da morte dele, tem mais de 400 escritórios no mundo todo. Assim, ele é considerado o pai da publicidade. Então, realmente, o cara é muito bem conceituado na publicidade dos anos 60. Ele dizia, principalmente sobre grandes ideias, ou grandes campos, campanhas. Ele falou, na vida, talvez eu tenha escrito umas sete grandes ideias, ou sete grandes campanhas que realmente performaram muito bem. Ou seja, o cara que trabalhou com isso praticamente a vida toda, que tem todo esse império que ele criou de publicidade, ele diz isso. E aí, o que eu, que tenho só quatro anos como copy, vou poder dizer, ah, não, já gerei muito resultado, tudo que eu escrevo é bom? Não, pelo contrário. Eu sei que eu tenho que melhorar muito, mas, claro, eu já gerei resultado, então não posso também dizer aquela falsa humildade, não, não escrevo bem, ou não, não gera resultado. Não, eu sei, eu já gerei resultado, mas todos os dias que eu escrevo alguma coisa, eu preciso sempre ser melhor do que ontem. Então, assim, o que eu posso fazer para ser melhor do que essa copy que ontem? Ou, o que eu posso fazer para ser melhor, um profissional melhor do que eu fui ontem? E, claro, principalmente as do início, não eram tão boas, sempre teve que passar por processos de revisão, sempre foi melhorando, e ainda hoje, se eu escrevo alguma coisa hoje e eu coloco para rodar, às vezes pode ter, sei lá, uma página, uma carta de vendas que eu coloco para rodar, sei lá, 2% de conversão, 10% de conversão, depende da lista que a gente coloca essa carta de vendas. Tá, mas e aí, como que eu posso melhorar ela? Como que eu posso atingir mais conversão? Então, sempre eu posso buscar melhoria, nunca eu vou ter uma copy, ou nunca eu vi uma campanha que gerou 100% de conversão. Ou seja, não existe a campanha perfeita, mas sempre a gente tem os pontos a melhorar. Assim, tudo que eu escrevi até hoje, talvez não seja a coisa mais perfeita, mas gerou um resultado. E como que eu faço para poder gerar mais resultado ainda do que eu? Acho que esse é o grande ponto. Bacana. Uma resposta excelente. E é legal, assim, porque você falou sobre a questão da validação da galera que está começando, e eu perguntei isso justamente por conta disso, porque, às vezes, quem está começando tem esse receio de tipo, putz, mas não está legal. E, às vezes, entra até num parâmetro de comparação, talvez com quem aprendeu, com o mentor, enfim. Mas, como você disse, se David Ogilvy, e anos aí, o pai da publicidade, falou que foram sete grandes ideias, então, é um processo, é uma jornada mesmo, é uma jornada de aprendizado. Uma dificuldade que eu vejo um pouco em mim, que eu vejo dentro do mercado, aí já está saindo um pouco do profissional de copy, mas ainda focado em copy, são os experts que, no começo, tendem a fazer tudo. Sim. E uma das coisas que eu acredito que mais prejudica, e que muitas vezes nós travamos, é justamente na parte da copy. Você tem alguma orientação para essa galera que está começando agora no mercado digital, ou que já está no mercado digital há um tempo, e são especialistas e esbarram um pouco nessa questão. Pobre. Legal. Essa é uma pergunta que, assim, muito especialista ou até mesmo agências começam no formato eugência, né? É uma única pessoa, um exército de um homem só, né? Então, assim, tem que fazer muitas coisas, tem que aprender, né? E, de fato, é bom que o dono da agência, ou então o expert, entenda todo o processo. Faça os cursos, participe de imersões, de treinamentos, para quê? Para ele entender. Não que ele precisa colocar a mão na massa sempre. No início, talvez, ele vai colocar ali porque ele não tem gente, não tem braço, não tem investimento e está tudo bem. Mas conforme ele vai conseguindo resultados, conforme ele vai escalando, ele precisa começar a delegar. E uma das partes mais difíceis, talvez até mesmo para o próprio expert, é delegar a parte de cópia. Por quê? A cópia, ela está muito ligada à mensagem que ele carrega. Às vezes, ele não entende tanto de marketing digital, não entende tanto de vendas ou de cópia, mas da mensagem que ele tem, ele entende. Às vezes, ele está há 10, 15, 30 anos falando sobre aquilo ali, conversando com pessoas, atendendo pessoas, ajudando de fato pessoas ali a vencerem aquilo que ele ajuda as pessoas a vencerem. Então, ele carrega a principal mensagem, ele carrega aquilo que de fato ele aprendeu ao longo dos últimos anos. E aí, para ele delegar isso, é a parte mais difícil. Então, o que é a melhor coisa? Ele principalmente aprende cópia e aí eu recebo dentro da minha mentoria alguns experts também. Não que eles vão precisar ficar escrevendo a cópia, mas para eles entenderem como que funciona a cabeça de um copywriter, como que funciona a cópia, o que esse copywriter precisa entender, o que eu preciso dizer também para o copywriter para ajudar ele. Então, quando o expert ou o dono da agência entende muito mais de cópia, entende os processos de cópia, entende que uma cópia não nasce de uma hora para outra e precisa realmente de fato passar por um processo criativo, entende que uma página não nasce do dia para a noite, aí as coisas funcionam e ficam muito melhor, muito mais fácil. E aí, a partir do momento que ele tem condições de contratar um copywriter, e o copywriter muitas vezes ele não precisa, ah, vou investir aqui 20 mil reais em você, não, tem copywriters que valem muito mais do que 20 mil, mas eu posso investir uma porcentagem, fazer aqui um lançamento e aí 10, 15% daquilo que a gente vender, aí vai para o copywriter, entende? Então, ele não precisa de fato dispor do dinheiro na hora, mas depende muito da negociação que ele faz. E é a partir do momento que ele entende todo o processo e que ele tem um bom copywriter junto com ele, que entende a mente dele, as coisas andam juntas e aí o resultado vai ser muito maior. bacana. Você falou sobre essa questão do investimento. Eu já presenciei algumas situações de experts que querem contratar um copywriter, mas não tem a quantia financeira para contratar um copywriter que já está no mercado há algum tempo. E aí, às vezes surgem alguns copywriters que estão iniciando e que cobram um valor menor até por estarem iniciando, 2, 3, 4 mil. Só que eu percebi que às vezes existe um pouco de resistência também pelo lado do expert e tipo, mas e aí? Será que vai dar resultado? Será que... E aí? Sim. Existe algum parâmetro que você pode passar e ensinar para as pessoas que querem contratar copywriters e que às vezes não conseguem contratar tipo você, Kelvin Atari ou outros grandes copywriters? Existe algum parâmetro para saber se de fato aquele copywriter que está sendo contratado ele tem eficiência no que ele faz ou não? Legal. A primeira coisa é a gente entender um modelo de contratação que existem três tipos de modelo que é muito praticado no nosso mercado. Antes de falar dos três formatos, a primeira coisa é se eu vou contratar um copywriter CLT ou PJ. Ah, eu vou contratar para um único projeto. Faz o menor sentido você contratar ele CLT, você vai contratar ele como PJ, uma empresa. Ou seja, ele vai te prestar um serviço e você vai pagar por esse serviço. E aí, como que você paga ele por esse serviço? Aí são os três formatos que eu falei. Ou você paga um valor fixo a dois, três, cinco mil reais. É um valor fixo ali. Você vai fazer uma página de vendas ou você vai fazer um lançamento, você vai fazer uma carta de vendas aqui. Então, você definiu o escopo e está aqui. O valor é esse. Está tudo certo. O valor fixo. Vendeu um milhão, vendeu cem reais ou ficou no negativo e a gente pagou esse valor. Segundo formato, somente porcentagem. Ah, vendeu, sei lá, tudo que vendeu aqui, daquilo que vendeu o líquido, aí você ganha 10%, ganha 5%, ganha 3%, 20%. Então, depende muito da negociação que eles têm ali, aquilo que eles identificam que é bom para os dois lados. Uma negociação tem que ser sempre boa para os dois lados. Ou então, um fixo, aí talvez um fixo menor, dois, três mil, que aí vai ter um variável que compense também. Então, são esses três formatos que mais acontecem. O que é o melhor formato? Aquilo que vai ser melhor para os dois. Ah, e agora, para entender, não consegue contratar um copywriter, talvez, que vai gerar mais resultado ou mais caro, vamos dizer assim, ou então que tem mais experiência e vai cobrar um valor a mais, e é normal acontecer isso no mercado. Beleza, estou começando agora. Como que você faz para poder avaliar se o copywriter é bom? Primeira coisa, ele tem resultados? Ah não, o copywriter é muito iniciante, ele só estudou, ele não tem resultado ainda. Então, segunda coisa que você olha, você olhou isso, não tem resultado, e mesmo assim, você quer contratar ele, tem uma coisa que eu chamo de BZ. O que significa isso? Eu aprendi lá no multinível e eu trago isso para os meus alunos ainda hoje, que é o que? É o brilho no zóio, ou seja, o quanto que aquele copywriter tem realmente o brilho e aí, é realmente querer fazer acontecer, sabe? É querer gerar resultado. Cara, eu não gerei resultado ainda, mas por quê? Não tive oportunidade, mas eu já estudei isso, isso e isso, olha só, eu já fiz essa carta de vendas aqui por minha conta, já mandei isso daqui para um outro expert, e eu quero te ajudar a vender, não estou nem me importando com o quanto você vai me pagar nesse momento aqui, mas eu quero de fato gerar resultado para você. Olha como que é diferente, olha como que o expert fica muito mais seguro disso. Então, essa é a segunda coisa, analisar essa questão de BZ. E aí, terceira coisa, cara, pede uma lead para ele, pede um e-mail, pede uma carta de vendas, pede algum teste, faça algum teste, não contrate as cegas, e como que ele vai ter condições de analisar isso? Se o expert estudou o mínimo de copy, ele vai saber se está bom, se tem pelo menos uma estrutura, se tem alguma headline, se tem algo que está fazendo sentido, porque às vezes o copy escreve aquilo ali, você não entende nada do que ele escreveu. Então, você precisa ter o mínimo de condições de avaliar um teste que ele faça. E aí sim, através disso, você vai conseguir saber, ah, estou contratando pelo menos da maneira certa, e aí no dia a dia você vai ver. Às vezes o cara não pareceu ser algo, tem muito marqueteiro bom, mas que de fato não entrega um produto bom. Mas aí você precisa ter os dois, ter um bom marketing e depois ter uma boa entrega também. Show. Então, é interessante que o expert tenha pelo menos uma noção de copy até para poder avaliar esses envios. Exato. É importante que ele tenha isso, porque senão ele fica cegas também. Às vezes o copy escreveu lá uma obra de arte, mas não vende. E aí ele não tem o mínimo de condições de analisar aquilo. Ou não, o cara escreveu qualquer coisa, ah, eu não sei analisar mesmo, então vem cá você mesmo, você foi o primeiro, está dentro do barco aqui. Mas às vezes o barco vai afundar porque aquele cara está com um buraco ali bem no lugar dele e não corrige. Bacana. Paulo, você falou algo no início que mexeu com a minha cabeça, eu falei, não, vou perguntar isso. Você falou que se a pessoa ela entra em um mercado que não está tão sofisticado, que não está tão, eu não diria saturado, não sei uma outra palavra, ela consegue nadar de braçado, mas caso ela entre em um mercado que já está um pouco mais concorrido, que já está um pouco mais sofisticado, os resultados dela podem demorar um pouco mais para aparecer. Você consegue nos dar um parâmetro de quais mercados hoje eles estão mais sofisticados que as pessoas não conseguem entrar de braçada e quais elas possivelmente conseguiriam? Legal. Olha só, essa parada é um pouco até mais profunda, esse negócio de nível de sofisticação no mercado, o nível de consciência é uma coisa que a gente tem que realmente estudar e vale assim, o Brasil é gigante, o Brasil realmente é muito grande, tem muitos mercados, tem muitos nichos, muitos sub-nichos, mas o principal, só para a gente ter uma ideia, quais são os principais nichos hoje que a gente vê? Finanças, como ganhar dinheiro, o marketing digital também acabou se tornando um mercado, um nicho, o que mais que a gente tem? Mercado de emagrecimento, tem vários tipos de desenvolvimento pessoal, então talvez esses principais mercados, que são os grandes mercados hoje, eles, não digo saturado, mas eles tem um nível de sofisticação maior, ou seja, se eu disser para a pessoa emagreça 10 quilos, sei lá, talvez há 5 anos atrás essa promessa iria funcionar, emagreça 10 quilos com a dieta X, está lindo, vai funcionar, hoje não funciona mais, hoje a gente precisa entender muito mais o que o meu cliente quer e aí eu preciso aprofundar mais, não é um nicho de emagrecimento, mas qual que é o sub-nicho desse nicho aqui? Como que eu consigo aprofundar, pegar um número de pessoas talvez menor, mais selecionadas e que a minha promessa mais direcionada vai funcionar melhor? Então é isso, não é que o, ah, não vou entrar no nicho de desenvolvimento pessoal, não, mas qual que é a parte desse nicho, qual que é o sub-nicho do desenvolvimento pessoal que não está sendo explorado ainda e que aí sim é muito mais fácil você oferecer uma promessa mais simples ou mais ampla que aí sim vai funcionar também. Então não é que, ah, não devo entrar hoje então no mercado financeiro, ah, só porque tem muitas empresas que fazem isso, não, você pode entrar, mas como que você pode entrar em algum sub-nicho que vai te tornar mais fácil esse trabalho? Ou não, nichos completamente inexplorados, sei lá, ganhar dinheiro com cashback é um nicho de finanças, mas que é pouco falado ainda hoje, como que eu faço de fato isso na prática, o pessoal de milhas, hoje tem sido mais falado, mas um ano atrás, dois anos atrás, ninguém sabia como ganhar milhas ali e faturar e até mesmo, sei lá, tem gente ganhando 10, 15, 20 mil reais só com milhas hoje e está muito bem, então assim, são mercados que de acordo com o que a gente vai acompanhando, a gente vai vendo isso. a gente vai sentindo o mercado, mas a pessoa tem que fazer realmente uma análise, ah, o que eu gosto de escrever também, o que eu gosto de fazer, não adianta de nada eu ir para o mercado, como um copywriter, que eu não gosto daquilo ali, que eu vou ter que pesquisar muito sobre aquilo, vou ter que estudar praticamente todos os dias sobre aquele mercado e eu não gosto, então não faz o menor sentido, então você tem que buscar aquele famoso Ikigai, quando a gente encontra aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que dá dinheiro, aquilo que realmente eu sou bom também, e aí você tem uma junção das três coisas e você vai ser um excelente copywriter. Bacana, então tanto para o copywriter quanto para o especialista, se ele entra, por exemplo, ele quer entrar em um nicho que já está mais sofisticado, se ele consegue entrar em um subnicho, cria autoridade naquilo, se torna mais fácil, se torna relevante no nicho principal? Com certeza, é exatamente esse o processo, não adianta, vamos falar aqui do mercado financeiro, a Empiricus hoje, talvez é uma das maiores casas, ou se não a maior casa de publicações financeiras, e não adianta de nada, eu aqui, começando agora, quero competir com a Empiricus, não, mas qual que é o nicho que eles não estão conseguindo de fato atender, qual que é o subnicho daquele mercado deles? Eu posso entender muito de finanças, mas às vezes, sei lá, um cara que está endividado, para ele começar a ter o primeiro investimento dele com 50 reais, talvez é um público que a Empiricus não está atendendo hoje, e que eu posso atender aquele subnicho, e aí eu vou me destacar naquilo ali, e aí cada vez mais eu vou ganhando autoridade, notoriedade, até depois se eu pular para um próximo nicho, pular não, ter mais área de mercado, market share, que a gente chama, e aí você vai expandindo, ou não, foca só naquele nicho, e aí você vai ser o rei daquele nicho ali. Bacana, bacana. E para quem quer começar a estudar copy hoje, qual é a sua principal indicação? Tanto para quem quer se tornar copywriter, como para um especialista. Legal, muito bom. Primeira coisa, hoje dá para eu falar isso, há quatro anos atrás, quando eu comecei a estudar, não tinha como eu falar isso, e você vai entender um pouco melhor o porquê. Mas a primeira coisa é começar a estudar conteúdo gratuito. Tem muita gente que começa hoje, Paulo, eu descobri copy, já quero comprar um produto, me fala aqui por onde eu começo, porque começa pelos produtos gratuitos. Hoje tem muito material, um podcast desse aqui, uma aula que às vezes está gratuito no YouTube ou no Instagram, sei lá, uma live, começa com conteúdos gratuitos. Um canal do Telegram que tem lá conteúdos gratuitos também, de cópia, de marketing digital, começa pelo conteúdo gratuito. Porque às vezes na jornada, sei lá, e não precisa ser, você vai ficar cinco anos ali no conteúdo gratuito, não, você precisa ir avançando. Mas às vezes em uma semana, duas semanas, um mês que você consome aqueles conteúdos, você vai ver, nossa, cópia não é isso que eu quero não. Você descobre algumas coisas a mais ou não, é isso que eu quero mesmo, já entendi a estrutura, já entendi. E aí também você vai descobrindo, tem o fulano que fala de cópia, tem o ciclano que tem uma mentoria, tem o outro que tem um curso, e aí você vai descobrindo com quem você se assemelha mais, com quem você quer realmente aprender cópia e também qual produto que está disponível naquele momento. Hoje tem produtos de, sei lá, 300 reais e tem produtos de 10 mil reais de cópia, 15 mil, 20 mil. A minha mentoria individual está nessa casa dos 20 mil. Então assim, tem produtos caros e tem produtos baratos. Então por qual que eu vou começar nesse momento? Qual que pode me ajudar? Então vai muito do tempo que a pessoa tem ali. Então primeira coisa, comece no conteúdo gratuito, estuda ali com dedicação, uma semana, 15 dias, um mês, e aí você vai entender um pouco mais do mercado e vai conhecer um pouco mais os profissionais. Depois disso, quem que tem um produto que vai me agregar nesse momento? Ah, eu quero fazer essa imersão aqui de 10 mil reais. Mas peraí, não tenho dinheiro. Então peraí, qual que é o outro produto dessa outra pessoa? Ou qual que é o produto que me atende nesse mercado hoje e que eu vou descobrir aos poucos, essa parte de cópia, eu vou gerar já os primeiros resultados? É um curso? É uma formação? É uma mentoria? Então essa pessoa vai descobrindo dentro do mercado o que melhor vai funcionar para ela. Bacana. E para quem quer ser copywriter ou para quem já está estudando sobre cópia, qual indicação você pode dar para que essa pessoa ou essas pessoas consigam os primeiros clientes? Você falou que foi ir lá nos eventos presenciais e tudo mais, mas tem alguma outra orientação que você pode passar para essa galera? Ah, hoje o Instagram é uma excelente ferramenta de networking. Não vou nem falar só de clientes, mas sim, através do seu relacionamento você gera clientes. A primeira coisa que as pessoas não entendem muito bem é querer sair vendendo para todo mundo sendo que nem criou o relacionamento antes. É a mesma coisa que se eu não conhecesse minha esposa hoje e quisesse falar com ela vamos casar e eu conhecesse ela hoje. Não, peraí, não é assim que funciona. Tem umas doidas que eu aceito. É, do jeito que está hoje aí. Mas assim, é de fato, você entender quem que é essa pessoa. Ela consegue me ajudar de alguma forma? Será que eu consigo ajudar ela de alguma forma? Deixa eu entender melhor o que você faz. E aí começa a criar esse relacionamento. Não adianta de uma hora para outra você querer fechar aquele cliente ali. Você tem que ter um conhecimento, você tem que conhecer a pessoa. Você não sai chamando qualquer um aqui para vir no podcast. Você tem um relacionamento, você conhece, vê os bastidores da pessoa. Porque está atrelado à sua imagem, tem tudo isso aí atrelado. Então, primeiro você cria um relacionamento. E aí quais são as ferramentas para criar relacionamento? Hoje o Instagram é uma excelente ferramenta. Os eventos presenciais também é outra excelente ferramenta para você criar relacionamento e às vezes até mesmo vender. Porque é o contato presencial, é o físico, você está ali junto com a pessoa. Você está em um dia, é um evento de três dias. Você encontrou com a pessoa no primeiro dia, no segundo dia você já até almoçou com ela, no terceiro dia, no final do evento vocês já estão indo no bar junto. Ou seja, e ali você fecha um contrato com a pessoa. Então, é assim, primeiro relacionamento e depois você fecha alguma coisa, você vê se consegue também ajudar aquela pessoa ou não e aí vai muito do copywriter. Cara, o cara tem um negócio gigantesco. Eu como copy não vou nem conseguir ajudar ele aqui. Ele vai me contratar e vai ficar frustrado. Então, peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer ou se ele consegue me indicar alguém ou algo do tipo ou se eu vou ajudando ele de forma gratuita. Enquanto isso, eu prospecto outros clientes para poder me pagar alguma coisa. Então, é isso. Talvez a principal ferramenta é o Instagram, eventos que agora estão voltando e com peso aí e também uma ferramenta que não é muito explorada, o LinkedIn. As pessoas não sabem, mas a última vez, sei lá, um mês atrás que eu pesquisei vaga de copy no LinkedIn, apareceu mais de 400 vagas. As 400 prestavam para mim? Ou eu me encaixava nas 400? Não. Mas tem vaga para todo mundo. É um mercado que está muito quente, muito aquecido e está faltando copywriter. Eu mesmo, quando eu contrato, é uma dificuldade para encontrar copywriter bom. Então, primeira coisa, seja muito bom e depois também vai atrás dessas vagas no LinkedIn, crie relacionamentos, aí você vai conseguir se destacar e conseguir seus poderes comigo. Bacana, show. Paulo, nós estamos chegando ao final desse primeiro episódio de RaciocinoCast. Novamente, eu te agradeço por fazer um merchan básico. Quer ter seu podcast? Salacast, nosso patrocinador oficial. E agora, para nós podermos finalizar, deixa as suas redes sociais, como que as pessoas te encontram, fala um pouco mais de sua mentoria, eu sei que você vai fechar ela semana que vem, mas às vezes para as pessoas poderem saber e quando você abrir novamente, se as pessoas tiverem interesse, elas vão entrar em contato para poder fazer parte, se tornarem seus mentorados. Fica à vontade. Legal. A sala é sua. Show demais. Obrigado pelo espaço e, olha, você que acompanhou até aqui esse bate-papo, essa conversa super tranquila aqui, legal e, claro, cheio de conhecimento, quem dera eu pudesse ter lá no meu início, pudesse acompanhar um podcast desse com esses direcionamentos. Mas, olha só, para você que está querendo alcançar um pouco mais de resultado ou descobrir agora como você faz, segue aquilo que eu falei aqui e aí me procura lá nas redes sociais, arroba paulofazanela, é o meu Instagram. Lá no link da minha bio tem lá o meu canal do Telegram, sempre entrego conteúdos gratuitos lá também, tem várias postagens lá no meu Instagram também com conteúdo e de qualidade. Tem o Café com Copy que a gente falou aqui também, então todo sábado às sete horas da manhã eu te espero para tomar um café junto comigo lá também no Café com Copy. E sobre a mentoria, uma mentoria focada em copy para lançamento, essa mentoria a gente deve fechar aí semana que vem, não sei quando você está assistindo ou não, mas se já fechou, não tem problema nenhum, vai ter a lista de espera, não sei quando que eu abro novamente, se eu não abri só duas vezes, então assim, não é gatilho de escassez aqui, é realmente escassez de tempo mesmo, mas eu sei que também eu preciso, ao mesmo tempo que eu vou crescendo na minha carreira como copywriter, eu preciso contribuir de alguma forma com as pessoas, seja através do Instagram, conteúdo gratuito, ou através da mentoria também. Muitas vezes as pessoas precisam pagar o preço para conseguir ter os resultados, então vai lá no meu Instagram, manda um direct, até hoje eu consigo responder todo mundo que me manda direct, sou eu mesmo, não mais nenhum robô, nenhum assistente, pelo menos por enquanto, eu respondo todo mundo, então possivelmente você vai receber uma resposta ou em áudio, ou em vídeo, ou até mesmo uma mensagem ali para a gente poder se conectar e conversar, porque como eu falei no início, o mais importante são pessoas, então se você é uma pessoa que está assistindo aqui, você é uma pessoa que me manda uma mensagem, sou eu que te respondo lá para a gente poder conversar e criar esse relacionamento. Basicamente é isso. Bacana, para a gente poder finalizar, e aí não é nem só voltado para os copywriters, mas deixa uma dica, um conselho, um direcionamento para quem quer entrar no mercado digital a partir de hoje que está assistindo esse vídeo. Muito bom. Talvez o direcionamento que teria me ajudado demais lá no início, ou faltou, ou eu também acabei não escutando isso de alguém, mas é você realmente estudar, estude todos os dias, com empenho, com foco, se é isso que você quer se tornar um copywriter, um copywriter profissional, então estude, leia livros, faça mentorias, veja vídeos, ouça podcasts, leia muito, escreva muito, e principalmente, coloque em prática aquilo que você está estudando. Aprendeu algo hoje sobre headline? Coloque em prática hoje mesmo. Aprendeu algo hoje sobre big ideas, sobre e-mails, sobre carta de vendas? Já coloque em prática, sem reclamar, sem dizer que não tem cliente, ou sem achar objeções. Apenas execute. Faça essas duas coisas, estude muito e coloque muito em prática. Show. Paulo, muito obrigado, prazerzaço ter você aqui comigo, com a gente, na verdade, e para você que acompanhou esse primeiro episódio do Raciocínio Cash, fica de olho porque em breve teremos mais convidados, teremos muito mais conteúdo, alguns cortes aí dessa primeira conversa, e lembre-se, se você está começando agora no mercado digital, ou se você já está no mercado digital há algum tempo e quer ter seu podcast também, manda mensagem lá na sala cash, existe uma equipe aqui preparada para poder atender com uma mega estrutura. Beleza? Forte abraço, um beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.